Hoje eu cheguei na balada, meio triste e derrubado De repente vi uma gata e fiquei descontrolado Uma joia de princesa, um tremendo avião Cheia de charme gostosa, linda pura sedução O DJ esquenta a pista, faz a galera pular De repente ela me olha e me chama pra dançar Ela tá toda maluca e começa a me arrochar Senta aqui no meu colinho, vem! Vai, 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 vai Senta aqui no colinho do papai Vai, 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 vai Senta aqui no colinho do papai Senta aqui gatinha, senta no colinho do papai Vamos brincar Hoje eu cheguei na balada, meio triste e derrubado De repente vi uma gata e fiquei descontrolado Uma joia de princesa, um tremendo avião Cheia de charme gostosa, linda pura sedução O DJ esquenta a pista, faz a galera pular De repente ela me olha e me chama pra dançar Ela tá toda maluca e começa a me arrochar Senta aqui no meu colinho, vem! Vai, 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 vai Senta aqui no colinho do papai Vai, 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 vai Senta aqui no colinho do papai O DJ esquenta a pista, faz a galera pular De repente ela me olha e me chama pra dançar De repente ela me olha e me chama pra dançar Ela tá toda maluca e começa a me arrochar Senta aqui no meu colinho, vem! Senta aqui gatinha, senta! Vai, 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 vai Senta aqui no colinho do papai Vai, 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 vai Senta aqui no colinho do papai Vem, coisa linda, senta aqui Senta aqui no colinho do papai Vem, coisa linda, senta aqui no colinho do papai Vem, coisa linda, senta aqui no colinho do papai